Marshal Marshal Skazuma Rubble Chase Hockey Everest Levante e brilhe Acorde seu filhote movendo seu dedo de um lado ao outro Certo, eu acordei Hora de me preparar para um outro grande dia Filhotes tem tarefas todos os dias, iguais a você Vamos começar Clique na imagem azul da tigela de comida para alimentar Um café da manhã saudável vai me ajudar a ficar preparado Use o dedo para arrastar a tigela de comida da esquerda para a direita Para pegar a comida que cata A tigela está cheia Hora do café da manhã Isso estava bom Está na hora de escovar os dentes do seu filhote Clique na imagem da escova de dentes Clique na escova de dentes na pia para começar a escovar os dentes do filhote Arraste para escovar em círculos Arraste para escovar para cima Arraste para escovar para frente Você conseguiu! Limpou cada um dos dentinhos Meus dentes estão trilhando Hora de lavar as patas dos filhotes Clique na imagem azul das patas Vamos passar as patinhas Clique no dispensar de sabão Para ensabuar as patas Uau! Veja quanta bolha! Hora de secar! Clique na toalha E arraste para frente e para trás Nas patinhas Bom trabalho Minhas patas estão ótimas Esse filhote precisa de uma boa escovada Clique na imagem da escova de pelos Clique na escova de pelos na pia para começar a escovar Clique e arraste a escova sobre o pelo bagunçado do filhote Clique e arraste a escova sobre o pelo bagunçado do filhote Toda escovada e pronta para sair Antes de colocar a roupa Vamos conferir o clima Observe a tela para ver o clima na Bahia da Aventura Nossa! Está chovendo muito lá fora Clique na... Esse filhote precisa se vestir para hoje Clique na seta para ir para a próxima atividade Estou bonita e pronta para um resgate Você conseguiu! Esse filhote está pronto para a ação Agora é hora de ir para o farol Para pegar nossa missão Clique na imagem azul do farol As cordas que o Capitão Rodovalho usa para amarrar o barco na doca estão ficando velhas e começando a arrebentar Ele encomendou cordas novas para o linguado não sair flutuando sozinho Você precisa buscar a corda da estação de trem e entregar para o Capitão na doca Dentro ou fora da trilha, a Everest ainda brilha Eu já estou indo Vire à esquerda, isso não é o melhor caminho Mas você ainda vai chegar lá Só vai levar um pouco mais de tempo Cuidado pelos obstáculos na estrada Arraste para a esquerda ou direita para evitar Vire à esquerda Esse não é o melhor caminho Mas você ainda vai chegar lá Só vai levar um pouco mais de tempo Vai em frente Sim, esse é o melhor caminho Está indo muito bem Vire à direita Sim, esse é o melhor caminho Está indo muito bem Está indo muito bem Vire à esquerda É esse caminho Bom trabalho Cuidado pelos obstáculos na estrada Arraste para a esquerda Arraste para a esquerda ou direita para evitar Arraste para a esquerda ou direita para evitar Arraste para a esquerda ou direita para evitar Vire à direita Sim, esse é o melhor caminho Está indo muito bem Estre o melhor caminho Arraste para a esquerda ou direita para 67 Arraste para a esquerda Arraste para a esquerda ou direitaução Arraste para a esquerda Arraste para a esquerda O que é isso?